Música Boa noite, em junho de 1996 o Acre ficou chocado com um dos crimes mais brutais de violência No auge do Esquadrão da Morte, a Gilson Firmino Baiano foi morto com requintes de crueldade No caso que ficou internacionalmente conhecido como o crime da motosserra 20 anos depois, a filha de Baiano rompe o silêncio e pela primeira vez fala com uma equipe de TV Ela e a família, que tiveram que fugir na época, até hoje vivem escondidas e com medo de represálias A reportagem exclusiva é de Adailson Oliveira 30 de junho de 1996 56, era um domingo como outro qualquer A rotina de Rio Branco será totalmente alterada a partir de um assassinato Que ocorrerá nesse posto de abastecimento, numa das áreas centrais da cidade Itamar Pascual, irmão de Odelbrando Pascual, chega ao posto para cobrar dinheiro de um homem chamado José Hugo Alves Os dois discutem, Hugo leva um tapa no rosto, reage, saca a arma e atira Itamar morre ali mesmo no posto Junto com Hugo dentro do carro, assistindo tudo, sem nada poder fazer Estava o seu amigo, a Gilson Firmino dos Santos, conhecido como Baiano Os dois sabiam que tinham mexido com a família errada e fogem do local Começa uma das maiores perseguições da história da polícia criana Hugo conseguiu sair do estado, mas Baiano é capturado logo no dia seguinte em cena madureira Na caçada, antes de chegar à vítima, um grupo de policiais ligados a Edelbrando Vai até a casa de Baiano, onde estava a esposa e três filhos menores A mulher, Evanilda Lima de Oliveira, é levada para o quartel da PM Com a desculpa de que o marido tinha sofrido um acidente Quando volta à noite para casa, descobre que o filho de 13 anos, Wilder Firmino de Oliveira Também tinha sido levado por policiais A filha mais velha, Emanuela Firmino de Oliveira, não vai mostrar o rosto Nem vamos informar onde mora atualmente Ela resolveu quebrar o silêncio e contar os horrores que a família viveu Mexer em cicatrizes psíquicas, que atormentam a mente dos sobreviventes da tragédia Eu recordo tudo, eu lembro de tudo, de cada detalhe Eu lembro de quando foi num domingo, no dia 30 de junho de 96 Nós estávamos almoçando e passou a reportagem do assassinato do irmão de Edelbrando Mas até então a gente não sabia que meu pai estava envolvido Quando foi à noite, foram policiais, três policiais na minha casa Dizendo que meu pai tinha sido preso porque estava embriagado E que precisaria de um dos filhos para ir para lá fazer uns curativos nele E aí minha mãe falou, não, eu sou a esposa, meus filhos são de menor Quem tem que ir sou eu Aí minha mãe foi ao encontro de meu pai Só que menos de 20 minutos depois, os mesmos policiais retornaram Dizendo que minha mãe mandou vir buscar um filho Aí eu disse que eu iria, já que eu era mais velha Na época eu tinha 15 anos Só que eles falaram que não, que era melhor um dos meninos Aí meu irmão de 13 anos, o Hilda, foi com eles Na mesma noite em que o pai e o irmão não voltaram Mãe e filha saem em busca dos dois pelas delegacias e hospitais Não conseguem notícias Na segunda-feira, dia 1º de julho, elas notam que estão sendo seguidas Policiais chegam a abordá-las e ameaçá-las Foi aí que descobriram que o filho e o pai estavam prestes a perder as vidas Um deles parou a gente e perguntou a minha mãe Mostrou a foto de Hugo E perguntou a minha mãe se minha mãe conhecia Aí minha mãe falou que não, que conhecia Mas que não sabia onde ele estava Aí um deles virou pra minha mãe e falou É melhor a senhora dizer onde ele está Porque aí a gente entrega seu filho Só que minha mãe falou que não sabia, não sabia Não sabia do paradeiro nem de meu pai, nem dele Meu pai sumiu, meu pai desapareceu Na época a gente não tinha telefone, não era como hoje que tem um celular Então a gente ficou sem saber, a gente achava que meu pai tinha fugido Só na terça-feira mesmo que foi encontrado o corpo dele Mas até então a gente não sabia de nada Nesse mesmo dia, Baiano é capturado Levado para um barracão na Estação Experimental Onde hoje é um estacionamento Essa foto mostra como era o local O imóvel pertencia a Alípio Ferreira Que depois será eleito vereador de Rio Branco Essa outra fotografia do banheiro do barracão É o local onde Baiano ficou algemado E passou por todo tipo de tortura Os olhos foram perfurados Um prego colocado na testa Mas o terror acontecerá com os braços e pernas Que serão amputados com uma motosserra Na terça-feira o corpo de Baiano é jogado nesse terreno baldio Na Avenida Antônio da Rocha Viana O local até hoje não teve uma só construção É pelo rádio que Manuela e o outro irmão de 12 anos e a mãe Pôde descobrir que o pai foi assassinado O locutor fala de um corpo sem braços e pernas Eles não têm dúvidas Ainda vão até o IML Mas com medo não entram Na época dos crimes, Baiano morava com a família Nessa rua aqui do bairro Preventório A pedido da proprietária, nós não vamos mostrar a casa Que na época era alugada Na terça-feira, quando Evanilda saiu daqui Para reconhecer o corpo do marido Ela desistiu de entrar no IML Com medo que acontecesse alguma coisa com ela e com os filhos A partir daí, ela não mais retornou para casa Deixou tudo para trás Dinheiro, documentos, fotos Todos os bens da família Decidiu procurar ajuda Ninguém queria ajudar a família Com medo de uma reação da família Pascual Apenas uma amiga decidiu dar abrigo à família Depois de uma semana escondidos Apenas com a roupa do corpo A família que mora na Bahia Enviou dinheiro para que comprassem passagens E saíssem do Acre Foi no esconderijo, dois dias depois Na quinta-feira Que vem a notícia da morte de Wilder Firmino De 13 anos Eles apenas choraram E continuaram agarrados uns aos outros O corpo de Wilder foi encontrado na BR-364 Sentido Sena Madureira A coluna tinha sido quebrada Ácido foi jogado no peito da criança Para dizer onde estava o pai No final ainda levou um tiro O irmão de Idelbrando Pascual Pedro Pascual Foi condenado a 20 anos pelo assassinato do garoto Meu pai foi um grande homem Meu pai lutava Minha mãe não trabalhava Minha mãe criava os filhos A gente tinha uma vida dignamente E de uma hora para a outra Minha mãe teve que voltar a trabalhar Teve que voltar a trabalhar com os serviços gerais E sem um filho E criar mais outros dois Pequenos, sem uma estrutura de vida Sem nada, de repente Por negligência do estado do Acre Porque além de ter sido pessoas Policiais que assassinaram meu pai Eles não prestaram apoio depois da gente Hoje eu não tenho uma foto de meu pai Hoje minha filha não sabe como é meu pai Porque eu não tenho uma foto, uma lembrança Minha mãe não tem uma lembrança A única foto que eu tenho de meu pai Foi uma que eu achei Em uma das reportagens O corpo dele Então isso dói A família de Baiano Ou o que sobrou dela Conseguiu sair do Acre Apenas com a roupa que estava vestida Na época O Hilder e Baiano Foram enterrados como indigentes Um trauma que dificilmente será superado A mãe de Emanuela Não fala sobre o assunto 20 anos depois Usa como proteção o silêncio Eu nunca vou conseguir me recuperar E o pior Eu acho que não é nem em relação a minha mãe Porque minha mãe Minha mãe ficou fragilizada até hoje Minha mãe tem 60 anos Mas se você olhar para o rosto dela Você dá mais Porque ela sofre Sofre até hoje Tanto que ela não gosta de falar Tanto que ela não quer falar sobre o assunto Ela briga comigo Porque eu luto Em 2009 teve julgamento E eu pedi que enviasse as alçadas deles Para que a gente pudesse fazer o enterro digno Aí de tanto brigar, lutar Eu consegui E só em 1996 Só em 2009 Que a gente conseguiu enterrar os dois O caso Baiano Só virá à tona em 1999 Com a prisão de Delbrando Pascoal Em 1996 O ano do crime A polícia civil Sequer abriu o inquérito Houve um pacto de silêncio Entre as autoridades Na verdade Toda a cidade Sabia de quem era o corpo Que foi jogado nesse terreno Por que tinha sido assassinado E quais os principais acusados Um ano depois da morte A polícia civil decidiu Reabrir o inquérito Enviou dois agentes Que fizeram uma investigação Aqui nesse local Conversaram com alguns vizinhos Como eles não tinham nenhuma informação Encerraram o caso Em 2009 Delbrando e mais oito pessoas Foram julgados pelo crime Evanilda Emanuela E o irmão Éder Voltaram ao Acre Depois de 13 anos Eles contaram Durante o depoimento O sofrimento que passaram E assistiram Delbrando contar Que não tinha matado Baiano E que os braços e pernas Foram cortados Por um terçado Por Alípio Ferreira Que tinha falecido Sete anos antes Do julgamento Ele cortou os membros Para retirar as algemas Disse Delbrando Que depois foi condenado A 18 anos de cadeia Uma pena injusta Diz Emanuela Claro que não Não foi justo Mas No país que a gente vive Ainda conseguir Ver alguém ser condenado Um político ser condenado Já é alguma coisa Mas que não foi justa Não E a condenação De meu irmão Que foi Ele foi condenado O irmão dele Foi condenado a 20 anos Uma criança de 13 anos Uma criança de 13 anos Que teve ácido Jogado no corpo Então eu acho Que foi menos justo ainda O que mais revolta Emanuela É que passados Todos esses anos Nunca receberam ajuda Quando soube Do sumiço Do irmão Ela e a mãe Ainda procuraram A Secretaria de Segurança Na época Disseram Que nada podiam fazer Quando chegou O período Do julgamento O Ministério Público Prometeu conseguir Uma pensão vitalícia No valor de R$ 1.800 Para a mãe E R$ 900 Para cada um dos filhos A promessa Nunca foi cumprida E hoje Ela nem consegue Falar com os promotores E procuradores do caso Na época do julgamento Eles entraram em contato Com a gente Pediram que nós Fossemos para lá E disseram Que iriam nos apoiar Que iriam prestar Esse apoio Para que a gente Conseguisse essa indenização Só que até hoje De 2009 para cá Mas nada Até pouco tempo atrás Eu estava entrando Com Em contato Com o Ministério Público Só que de uns Três, quatro meses Para cá Eles não respondem Mais meus e-mails Três acusados Pela morte de Baiano Ainda serão julgados Pedro Pascoal Irmão de Delbrando Os primos Amaraldo Pascoal E Aureliano Pascoal Que na época Era comandante Da Polícia Militar Para Emanuela Que tenta levar Uma vida normal Essas punições Não fazem diferença E nem amenizam A dor da família O que deve ser feito Pelo Estado É garantir uma vida Digna para a família Que passou por Muitas necessidades E até hoje Ainda encontra Dificuldades financeiras No início A gente não tinha onde morar A gente ficou morando Na casa de familiares A família Graças a Deus Nos ajudou bastante Desde a saída de lá Com a família Pagando nossas passagens E o início Foi a família mesmo Que nos ajudou Mais ninguém Mais ninguém O Estado Mais ninguém Nos procurou para isso Nos procuravam Para que a gente Fosse participar Do julgamento Só isso E aí quando nos procuravam Prometiam Prometiam Que iriam nos ajudar Que a Defensoria Pública Iria estar ali com a gente Mas até então nada Eu vejo que Se a gente continuar calada A gente não vai receber Essa pensão nunca Minha mãe nunca será indenizada Ela vai falecer E não será indenizada E pelas promessas também Que já fizeram a gente Desde 2009 Que eu estou lutando Para que No mínimo O Estado Como foi falado em 2009 Lá no julgamento Que o Estado do Acre Estava virando a página A página negra Só que essa página Não foi virada Porque eles Eles condenaram Julgaram e condenaram As pessoas que mataram Meu pai e meu irmão Porém eles ainda Não nos indenizaram E para que Isso Para que essa página Vire mesmo Eles tem que nos indenizar também Porque a gente sabe Que a gente tem direito a isso Amanhã o Gazeta e Manchete Continua repercutindo Os 20 anos do crime Da motosserra Você vai ouvir Os representantes Do poder público Que foram citados Na reportagem Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto